Tá gravando Tá gravando Não sobe aí malocas É bicho Olha o pôr do sol É o surf Doe Não Hoje tu é dode Vamos esperar aqui Para poder dar um RL de quilométro Qual foi Diego De que Ainda bem que só ralou e saiu Já caiu comigo O vento é barril Eu também dei um surf agora Espera aí Tiremando óbvio no lugar É o surf E o vento tá forte É o surf É o homem RL a 100 quilômetros Senti tanto num painel Vai errar o olho Um grauzinho agora Um grauzinho Estraio freio Estraio freio Estraio freio Fui Diego Pega Diego Vai Diego Oi Vamos botar o ligado Ligado já Tirem 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Salvar o vídeo e começar outro